Quem aí quer abrir a coletiva, pode abrir por favor. Posso ir? Pode ir. Ô Marlon Freitas, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Bom dia, bom estar falando com você. Mais um jogo contra o Corinthians, Marlon. O Corinthians já conhece a forma do Atlético jogar. E o time jogando no último domingo pelo Brasileirão. Vocês já conhecem muito do Corinthians também. Esperar o que para esse jogo então pela Copa do Brasil? Você acha que os dois times vão conseguir variar muita coisa? Bom dia, Alex. Vai ser um jogo muito difícil. Assim como foi no domingo. O Corinthians é uma equipe muito forte jogando em casa. O professor Barroca vai nos orientar bem para a gente poder entrar ligado mais uma vez. Neutralizar os pontos fortes do Corinthians. E aproveitar aquilo que eles têm dificuldade para a gente poder fazer um grande jogo. E conquistar mais uma vitória. Que é muito importante. Mas é outro campeonato. Outra situação. Então temos que entrar ligado para a gente poder fazer um grande jogo. Juliano? Oi Marlon, bom dia para você. Juliano, Rádio Bandeirantes. Marlon, o que se deve ao seu crescimento no meio de campo com a camisa do Atlético? O seu bom rendimento, principalmente ao lado do Ilham Aranhão? Eu fico feliz em poder estar ajudando meus companheiros, poder estar ajudando o clube. Isso que eu prezo bastante. Primeiro ao coletivo. Eu sempre falo antes dos jogos, antes de entrar no campo, que o nosso coletivo forte, o individual, vai sair naturalmente. Então a gente tem feito bons jogos. Desde o começo da temporada fizemos uma grande zona americana. Por detalhes, não conseguimos a nossa classificação. Mas aí temos tudo para fazer um grande campeonato brasileiro. Fazer grandes jogos na Copa do Brasil também. Sabemos que vai ser difícil o jogo de hoje contra o Corinthians. São dois jogos, duas finais para a gente. Mas a gente entra ligado, entra focado mais uma vez, para a gente poder fazer um grande jogo. E eu e o Maranhão, a gente vem se entrosando bem. Aquilo, bastante jogos já jogando junto. E a tendência é só melhorar. O professor Barroca tem nos orientado bastante contra isso. Dar confiança para a gente poder fazer o nosso melhor. Então as coisas vão sair naturalmente. Então eu fico muito feliz de estar atuando lá do Maranhão. Um jogador espetacular, está em uma grande fase. A gente tem tudo para poder fazer um grande ano aí. Natália? Marlon, bom dia. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Você destacou que é uma outra competição. Então são dois jogos. O primeiro em São Paulo e o segundo em Goiânia. Qual resultado seria bom para o Atlético nesse jogo de quarta-feira contra o Corinthians? Visando que tem outra partida para ser decidida aqui em Goiânia. Natália, bom dia. Acho que é a vitória, né? A gente conseguir levar uma vantagem para a Goiânia é muito importante. Mas é como eu falei, vai ser um jogo muito difícil. Vai ser outro jogo. Vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito truncado. Mas a gente tem que estar focado na partida. Não perder a concentração. É isso que o professor Barroca vem pedindo nesse começo de trabalho dele. Excelente treinador, muito inteligente. Vem pedindo para a gente ter concentração em todo momento. Independente se está ganhando ou perdendo ali durante a partida. Para a gente não perder a concentração. Que tudo vai dar certo. Então acredito que a gente conseguir uma vantagem para a Goiânia é muito importante. Mas vai ser um jogo muito difícil. E o professor Barroca vai nos orientar bem para a gente poder fazer um grande jogo. Bom dia, Marlon Freitas. Aqui é o Matheus Medeiras, da PUC TV. Pelo segundo ano seguido, o Atlético começa a temporada mostrando que joga bem fora de casa. E a expectativa é que isso aconteça mais uma vez amanhã. Por que isso acontece? Por que o Atlético joga bem fora de casa, melhor do que a Nota Nocioli? Bom dia, Matheus. A questão de jogar bem ou não, eu acho que não tem nada a ver. Nós temos feito bons jogos no Alcioli. A questão é que a bola não está entrando. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade quando a gente joga em casa. Na questão do último passe, da última conclusão para a gente conquistar a nossa vitória. E fora de casa as coisas têm acontecido, a gente tem feito bons jogos também e a bola está entrando. Então é questão de detalhe ali, mas essa questão de a gente fazer bons jogos em casa, conquistar vitórias fora de casa, é importante nos dar tranquilidade para a gente poder chegar no Alcioli lá e virar essa chave aí. A gente tem tocado muito nessa tecla que a gente tem que começar a fazer bons jogos e concluir em gols no Alcioli, que é a nossa casa, onde nós podemos decidir muita coisa na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, porque nós sabemos que nosso desempenho fora de casa é muito bom. Então é ter tranquilidade, é ter confiança, é isso que o professor Barroca tem passado bastante para nós, é a confiança, ter tranquilidade, que as coisas vão sair naturalmente, mas com muito trabalho, com muito empenho e principalmente com muita humildade. Então acredito que as coisas vão acontecer. Jânio e José? Bom dia, Marlon. Jânio, aqui do Jornal Popular, a gente viu domingo, além do bom jogo, o Atlético conseguiu fazer aquilo que ele sabe muito bem, que é trabalhar, valorizar a posse de bola. E você também citou aí algumas vezes na entrevista o professor Barroca. Eu gostaria de saber que papel está tendo o professor Barroca até agora, desde que ele chegou, porque treinos foram poucos, foi um treino no sábado, na sexta, no sábado, foi muito pouco tempo de trabalho. Gostaria de saber como é que vocês estão assimilando a chegada do Eduardo Barroca no comando. Bom dia. Bom dia, Jânio. É o melhor possível, né, cara? Um treinador muito inteligente, sempre ouvi falar muito bem do professor Barroca, estou tendo a felicidade de trabalhar com ele, apesar de ser um treinador jovem, mas é um treinador que já tem uma bagagem, já passa por várias situações, por vários times grandes. Então é um cara que eu tenho certeza que nosso grupo vai aprender e está aprendendo muito com ele. Então fico muito feliz e honrado de estar trabalhando com o professor Barroca. É um cara que dá muita confiança para o jogador. E como eu falei, ele pede muito isso, para a gente não perder a nossa concentração, a nossa organização, sempre manter a equipe organizada, independente da situação ali, no momento do jogo ali. Então, é assim, no começo está sendo muito na conversa, né, não está tendo muito tempo de trabalho, muito tempo para treinar, mas nossa equipe está assimilando muito bem, né, Nossa equipe é uma equipe muito inteligente, tem bons jogadores, então eu acho que isso também ajuda. Mas o professor Barroca é um cara excelente, um cara do bem, um cara que tem tudo para crescer ainda mais como treinador. Então eu fico muito feliz e honrado de estar trabalhando com ele. Felipe André? Bom dia, Marlon. Quando se fala em torneio de mata-mata, geralmente se entende que o favorito é aquele que decide em casa, né, porque pode administrar o resultado do primeiro jogo. Você partilha dessa opinião, na sua ideia, no mata-mata, quando você joga em casa a segunda partida, se tem a vantagem? Ou você acredita que a melhor ideia, no caso, seria jogar o primeiro jogo em casa e a situação se inverte? Bom dia, Felipe. Felipe, né, eu não acredito muito nisso não, né, eu, Marlon, né, eu acho que vai ser dois grandes jogos, dois jogos difíceis, né, o Corinthians é uma equipe muito grande, uma equipe que tem que ser respeitada, né, e nós respeitamos muito a equipe deles, né, domingo foi um jogo muito difícil, né, e acredito que amanhã vai ser um jogo mais difícil ainda, né, por ter já jogado, né, um contra o outro no final de semana, então as equipes vão se estudar bem para poder neutralizar aquilo que as duas equipes têm de melhor, né, e aproveitar aquilo que as duas equipes têm de dificuldade. Então vai ser um grande jogo, né, nós temos tudo para fazer um grande jogo, né, e conseguir, né, se possível levar uma vantagem para a Goiânia. É importante a gente estar concentrado, organizado, fazer aquilo que o professor Barroca tem pedido para nós nos treinamentos, nos poucos treinamentos, né, mas na bastante conversa ali, tem pedido muita coisa para a gente, organização, e a gente está fazendo, né, fizemos aquilo que ele pediu no final de semana. Então é ter tranquilidade, é ter paciência, né, que as coisas vão, que as coisas vão acontecer naturalmente, né, com muito trabalho, com muita humildade. Então é ter pézinho no chão que nós não conquistamos nada ainda. William Romer, para fechar. Marlon, bom dia. Até aproveitando esse gancho aí que o Jânio deu sobre o Barroca, acredito que você, desde o ano passado, passou por três trocas de técnico já, né, Marcelo Cabo, Mancini, por último, Jorginho. E o Atlético não cai de rendimento, né, mesmo com essa troca de treinadores, o futebol do Atlético sempre é vistoso e para cima. Queria saber de você por que acontece isso, né, qual é o segredo do Atlético de manter essa regularidade, mesmo com essa tanta troca de técnicos. Eu acho que é muito pelos jogadores, né, pela inteligência, né, de todos aqui do grupo, o grupo é muito inteligente, o grupo assimila as coisas muito rápido, mas também vale ressaltar o trabalho da comissão fixa do clube, né, cara, dos auxiliares, o Edu, o Eduardo e o João Paulo Sanches, né, que têm feito grande trabalho, né, preparação física também. Então, assim, né, desse período que eu estou aqui, os treinadores que chegaram, né, o trabalho que eles passaram, aquilo que eles acreditavam, né, que tinha que fazer, né, o grupo assimilou muito bem. Então, acho que todos os treinadores que chegaram aqui não tiveram muita dificuldade, pela inteligência do clube, do grupo, né, pelo trabalho que vinha sendo feito pelos auxiliares do clube. Então, assim, claro que cada treinador tem só a filosofia de trabalho, cada treinador quer implementar aquilo que acha que é correto, né, então, né, não vai ser diferente com o Barroca, ele já está colocando algumas situações que ele acredita, né, que vai ajudar muito a nossa equipe. Então, o grupo é muito inteligente, cara, o grupo pega as coisas muito rápido, mas vale também ressaltar o trabalho dos auxiliares do clube. E aí E aí E aí E aí Obrigado.